Foi no sábado à noite, lideranças locais e regionais da União Brasil e também de outros partidos participaram do encontro. A recepção foi do segundo suplente do senador, Ricardo Guerra, e do deputado estadual, Luiz Fernando Guerra. Moro estava acompanhado da esposa Rosângela, que é deputada federal por São Paulo. O primeiro objetivo foi de prestação de contas e avaliação do ano político. Um ano bastante complexo, com muitas mudanças no cenário econômico, com muitos desafios, mas, ao mesmo tempo, eu analiso de forma muito positiva. Mais um ano em que conseguimos colocar a nossa visão, a nossa forma de gestão no mandato, como deputado estadual, é o quinto ano que estamos à frente do mandato, graças a Deus, e confiado pela população, na sua grande maioria do sul-oeste do Paraná, eu avalio de forma positiva e esperando que o ano que vem seja um ano ainda melhor, que nós tenhamos, claro, teremos muitos desafios, mas que nós sejamos exitosos naquilo que nós nos propusermos a fazer. Esse é um período de prestação de contas, né? Então, nós passamos um ano, foi um ano desafiador lá no Senado Federal, e eu já voltei outras vezes aqui no sudoeste, inclusive Pato Branco, e estou retornando nesse final do ano com a prestação de contas, para falar com os amigos, para falar com os eleitores, explicar o que eu estou fazendo no Senado. Entre os diversos temas abordados durante as falas e as entrevistas, o senador Moro comentou sobre as regras que responsabilizam veículos de comunicação civilmente por declarações feitas por entrevistados aprovadas na última semana pelo STF. E o grande problema é gerar um receio na imprensa de que a possibilidade dela ser responsabilizada por fala de terceiro, por si só, tem um efeito, que ela mesmo se autocensure para não correr em risco. É um tema que ainda está muito quente e penso que tem que ser melhor debatido no Congresso ou no próprio Supremo Tribunal Federal. Obrigado.